Hi everybody, how are you all today? Meu nome é Jennifer, pra quem não me conhece, nesse canal eu vou estar compartilhando com vocês um pouco sobre a minha vida, assim, de uma au pair aqui nos Estados Unidos. Então, se você tiver interesse de estar conhecendo um pouco mais sobre o programa, ou sobre a rotina de uma au pair, ou sobre a vida de alguém que mora aqui nos Estados Unidos, você pode estar se inscrevendo aqui no meu canal, pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos novos. Você pode também estar se inscrevendo, não, você pode também me seguir no Instagram, porque eu tô sempre compartilhando lá sobre o meu dia, sobre coisas, minha rotina, etc, né? Então, vamos lá. Hoje, eu vou mostrar pra vocês a Charmy Box, de Box Charm, eu sem falar errada, é Box Charm, de março e de abril. Gente, eu sou uma pessoa muito cagada, eu não sei o que acontece comigo, porque aqui eu tô muito sortuda. Eu cliquei, né, pra ser um membro da Box Charm, pra eu poder receber todo mês. Eu fiz a inscrição pra caixa de abril e em diante, porque a caixa de março já tinha sido entregue, então, tipo, não tinha chance de eu receber a caixa de março, porque eu me atrasei, então eu peguei a de abril pra frente. Mas eu não sei porquê, bolhufas, eles me mandaram a caixa de março também, não sei porquê, eu não sei. Eles me cobraram só uma caixa, então eu recebi duas e me cobraram só uma caixa. Eu sou muito cagada, tô muito na sorte, então vamos lá. Tá atrasado, porque, né, março... a gente tá em março, peraí, a gente tá em abril. Março já passou, estamos em abril, mas eu vou mostrar a caixa de março. Aqui é a Box Charm, tem um espelho ali atrás, se eu parar de olhar pra vocês, você sabe? Aí ela vem assim, ó, dá pra ver que é boa a bichinha, né? Aí primeiro a gente vê esse papelzinho, aqui atrás com os três, não vou mostrar porque eu vou falar ao longo do vídeo, né? Então vamos começar por esse negócio aqui. Esse aqui é da marca Wonder, Wonder, não sei se vai estar focando, tá, menina? É, não sei o que é isso, não sei mesmo. Mas, enfim, deixa eu ver aqui. Olá, polinho! Isso aqui custa 34 dólares. A caixa, eu não falei antes, né? A caixa custa 21 dólares por mês, essa caixa. Só isso aqui custa 34 dólares. Gente, já amei, né? É de açaí, goji berry, blueberry, lixia, um negócio, não sei o que, chá verde. Ai, não sei, gente, depois eu tenho que ler direitinho. Ele vem lacrado. Tem cheiro de, não sei explicar, tem cheiro de suco. O que é isso? Irrador? Brilha? Esse aqui brilha. Ó. E aí, deixa eu passar aqui na minha mão pra vocês verem. E aí, deixa um brilhinho, hein? Gente, mas o que que é isso? Preciso ler depois o que que é. Mas deve ser bom, né? Porque é 34 dólares. Então, já gostei ainda. Ai, onde que eu vou pôr isso? Ai, o próximo é esse pincel. Kit. Modern Powder and Soft Glow. Gente, eu não acredito. Eu queria muito esse kit que eu vi do povo lá da caixa de março. Eu vi e eu queria muito. Porque esses pincéis é o pincel de iluminar que eu queria, cara. É exatamente o que eu queria. Vou mostrar pra vocês aí eu falo o preço. Gente, que coisa mais maravilhosa. Olha isso aqui. Gente do céu. Olha essas pernas. Meu Deus. E o outro, lindíssimo também, belíssimo. Esse é pra iluminar. Ele é bem molenga. Será que vai dar bom? Não sei. Vamos ver. Mas é lindo, lindo, lindo demais. E as cerdas são muito macias. Ícone. Amei. R$29,99 esses pincéis. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês. Veio tudo muito bem embalado. Muito protegido. Ofra Long Lasting Liquid Lipstick Monaco. Ó. Ele é brilhante. Provavelmente não é mate, né? Porque é brilhante. Uai, gente. Parece que o pincel tá meio seco. Bom dia, Brasil. Deixa eu passar aqui pra nós ver. Nossa. Eu não gosto de batom metalizado. Tô vendo que foi que vai ser metalizado. Não vou gostar. Mas tudo bem. Eu vou terminar o vídeo assim. Com o boco metalizado. Não gostei. Não, gostei. Porque é praticamente de graça, né? Porque só os outros produtos já vai virar uma caixa. Mas não vou usar muito. É o batom. 20 dólares. É isso aqui. Eu acho que é uma máscara de cílios. Ó, dá pra ver vocês. Tá embalado. Ixi. Rasguei a embalar. Ixi. Peraí. Eu acho que é uma máscara de cílios. Eu não li ainda, gente. O outro, a outra caixa de abrir, já tô mais familiarizada. Porque eu já abri, já li. Esse aqui eu acabei de pegar no Correios. Engraçado, porque a de abril chegou primeiro que é de março. Mas enfim. Ó, é mais bonito ainda. Olha que lindo. Ó, é mais bonito. Belíssimo. Deve ter batom no meu dente. Não vou passar, não, porque eu não vou sair. Dá licença, né? Que eu vou passar isso já no rostinho aqui. Porque depois fica tudo preto. Porque eu vou deitar. Mas enfim. Tá? Não vem ao caso. É. Essa aqui é a Manacadar Beauty. Blue Mascara. 29 dólares. Esse aqui é pesado. Pesado, gente. De verdade. Pesado, ó. Cover FX. Nunca ouviu falar. Mas é uma embalagem pesada. Deixa eu ver. Tem um negócio aqui escrito. Highlighter, Illuminator, Brightener, Highlighter, Finish Powder, Blush and Contour. Então é blush, contorno, iluminador e pó pra finalizar. Isso aqui não é pó pra finalizar nunca na vida. Porque é brilhante, né? Mas tudo bem também. Peraí que eu vou chegar pertinho pra mostrar pra vocês. Apresentar aqui. Ó. Esse é iluminador. Esse é iluminador. Esse é iluminador. Eu acho que é em creme. Não, não é não. Mas é iluminador também. Ah, tá escrito aqui, gente. Aqui, ó. Finishing Powder. Pó pra finalizar na onde? Só se for no seu mundo, né? Porque é cheio de brilho. É... Contorno e blush. Eu vou testar aqui na minha mão pra mostrar pra vocês, tá? Perilhas. Passar um dedinho aqui. Tá? O dedinho. Esse dedo. Esse aqui. Esse aqui. Pô, louco. Eles falaram. E falaram um pouco. Ó, os cinco. Depois eu pego do meio. Porque só tem os cinco dedos numa mão, né? Ó. Gente, muito pigmentado. Olha isso aqui. Bom, mas enfim, né? Peraí que faz. Então, eu vou começar com o contorno. O blush. Um dos iluminadores. Outro iluminador. Ai, não tô vendo. E o outro iluminador, ó. Vocês estão vendo? Nem eu vi ainda. Que ícone. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que coisa mais pigmentada, gente. Sério. Sem condição. Vou ver esse do meio aqui agora. Tá muito escura a câmera. É tipo um iluminador, mas fraquinho. Eu vou até passar um desses iluminadores aqui. Pra gente ver como é que vai ser. Vou passar com um pincel novo. Ó. Ele vem no espelho. Tá. Tá opaco. Porque tá com uma proteção. Vou tirar a proteção. Pra poder me ver. Gente, ninguém vai me falar que tem lato no meu dente. Tá. Aí eu vou fazer esse rosinha aqui. Ih, gente. Mas esse pincel aqui não vai dar bom. Não vai dar bom não, hein. Hum, não sei não. Tipo, deu uma iluminada. Mas eu acho que esse pincel não vai dar bom. Agora eu vou testar o contorno. Vou usar meu pincel de contorno. Ele é bem escuro. E eu achei bem pigmentado. Nossa, esfarela muito. Ô, louco. Tá. Virou um testando com... Com abrindo a caixa aqui no unboxing. Mas eu sei. Nossa, gente. É muito pigmentado. Tô parecendo uma palhaça agora. Socorro, Jesus. Vocês não tão vendo porque tá com muita... Pouca luz aí. Mas enfim. O resto do vídeo eu vou ficar parecendo uma palhaça. Caguei. Vocês viram, né? Deu pra ter uma noção do negócio. E eu vou fazer um vídeo testando tudo. Aí a paleta... A paleta, gente... 45 dólares. Então aqui no total a gente tem... 45 com 20, 65 com 30, 95 com 34, 95 com 99, 129 com mais 29. 138, 158. 158 dólares. Uma caixa que eu peguei 21 dólares. Beijo, Brasil. Obrigado, senhor. Tá. Provavelmente eu vou partir esse vídeo em dois. Então, continue assistindo. Eu vou postar a continuidade do próximo dia. Pra poder não demorar muito. Porque esse vídeo já vai ficar muito longo. E é isso. Beijo vocês no próximo vídeo. Com a caixa de abril. Beijo, tchau. Beijo, tchau.